Vamos agora então falar com o diretor executivo do Sindag, o Gabriel Cole, que tá lá, no outro lado do Brasil, no outro extremo, lá no outro extremo, porque tem um evento agora segunda-feira, lá no Piauí, em Teresina, né, Gabriel, bom dia, amigo. Isso mesmo, Alec, bom dia, estamos curtindo um calor aqui nesse momento, 35 graus em Teresina. Dá pra ir pra praia então, domingo, Gabriel. É isso aí. Amigo, como é que estão os preparativos, faltando aí exatamente um mês pra começar o Congresso da Aviação Agrícola 2019? Energia total agora, né, a gente tá numa correria muito grande pros ajustes finais, faltam 30 dias, como você disse, né, o nosso congresso começa dia 30 de julho, em Cercãozinho, agora é reta final, a hora de acertar os detalhes, né, hora da divulgação, hora de captar mais inscrições, a gente já tá com um excelente número de inscritos, mas agora é hora de acertar os detalhes, né, tudo fechado já, patrocinadores, expositores, agradecer palestras, agora é divulgação e captar inscrição, esse é o nosso grande trabalho agora, pra levar o maior público possível pro Congresso. Localize-nos, Gabriel, onde é que vai ser o seminário esse ano? O ano passado estivemos lá em Maringá, né, no norte do Paraná, e esse ano é interior de São Paulo, né? Exatamente, esse ano o Congresso é interior de São Paulo, pra uma cidade chamada Sertãozinho, que ela é imediatamente ao lado de Ribeirão Preto, né, que é a grande referência ali, que é o lugar onde você faz agri-show, a gente tá fazendo ao lado, que é em Sertãozinho, que é uma cidade que tem uma ótima infraestrutura também, usando a estrutura da Sena Sucro, que é uma maior que existe também, o pessoal da cana, né? Pois é, o Gabriel, essa semana até eu gravei um material aí já pro nosso Congresso, e esse material que fala, inclusive já vai estar a segunda-feira disponível aí pro pessoal, esse material que fala aí dessa parceria com a Unicruz, a Universidade lá de Santa Cruz do Sul, que vai falar, vai trazer um painel extremamente importante pra aviação, que é a questão das práticas da aplicação. Nos fale, Gabriel, o histórico dessa parceria, porque não é de hoje, né? Já começou há um tempo atrás, e é um desejo do Sindag desmistificar muita coisa que tem em relação à aplicação, mas principalmente aperfeiçoar essas operações aí, né? Exatamente, só ajustando aí a Unicruz e a Universidade Cruz Alta, só pra... É claro, é claro pro pessoal aí. É uma partida que a gente fechou um acordo lá, na Expo Direto ainda, pra desenvolver pesquisa na área da aviação agrícola, na tecnologia de aplicação e aviação agrícola. E nesse Congresso, Bertão, nós vamos ter a estreia do Fórum Científico, que é uma... São apresentações de trabalho de pesquisa feitas por todo o Brasil, no momento, sobre tecnologia de aplicação, e, além disso, deste Fórum, vai sair um encaminhamento pra dar os rumos da pesquisa para os próximos 10 anos na área de tecnologia de aplicação e aviação agrícola. O que a gente quer com isso? Poder, ao final do Congresso, enviar um material para todas as instituições de pesquisa do Brasil, sugerindo os temas interesses para a pesquisa, pra que a pesquisa nos ajude a desmistificar os mitos, né? Porque existem muitos mitos que estão ideológicos, então só que a gente quer desmistificar eles através da pesquisa cientista, que é o caminho que a gente acredita ser o mais saudável pra todo mundo entender as coisas através de pesquisa de ciência. E o importante que vai ter também é uma parte de debate entre o pessoal da aviação, produtores que vão lá, a gente vê muitos produtores lá, e também os acadêmicos e professores, né, Gabriel? Exatamente, porque o mundo ativo que acaba desenvolvendo a pesquisa precisa compreender primeiro a importância do setor, e depois o setor também precisa ter mais pesquisa. A gente sabe da carença, que também precisa de algum material pra combater alguns mitos que você comentou antes, a gente tem algumas dificuldades. Logicamente pela carença de material, de pesquisa, de tecnologia de aplicação, específica na aviação agrícola. Então, a gente estabeleceu o nosso manejamento estratégico, e aí trouxe pra dentro do Congresso, é fomentar isso. E quem tá coordenando isso é o professor Maurício Fazzini, que é da Unicruz, né, que faz parte do convênio, né, que ele coordenasse isso. E é através dele que ele vai convidar, já está convidando essa rede de pesquisadores pelo Brasil todo para estarem em Sertão 20. É, coisa boa, coisa boa isso aí. Eu acho que é esse alinhamento aí entre a academia e o setor, de fato. Eu acho que é uma troca tão boa, porque a academia acaba conhecendo a realidade, e o outro lado também acaba aprendendo muito, né, coisas que às vezes eles não tinham nem ideia, né, de como poderia ser determinada aplicação, determinada ação, enfim. O que que tu destacaria mais no Congresso aí, Gabriel? Nós vamos fazer também, até tendo um momento do país, né, que tá numa girada, e a gente espera que continue nessa girada, né, ao dia do seu programa, ouvindo o seu programa desde os começos, tem uma infinidade de atitudes falando desse acordo aí com a União Europeia agora, nós vamos fazer um debate com os políticos que apoiam, né, o agronegócio pelo Brasil. Então, como a nossa indicação, ele tem, que é uma indicação nacional, nós estamos convidando para o Congresso parlamentar, ou seja, deputados estaduais, nos apoiem os estados, os deputados federais, que nos apoiam em Brasília também, e alguns senadores, para que a gente faça um grande debate sobre o papel da política e o desenvolvimento da direção da lei, e também, que não tem como disforçar uma coisa ou outra. Eu posso até não gostar de política, a gente não se dizer assim ali, mas a gente tem trabalhado para estar, cada dia mais próximo e também cobrar os parlamentares. Nós vamos ter um grande esforço político do nosso Congresso. É para encerrar o Congresso, a última tarde vai ser esse debate com os parlamentares que nos representam o Brasil afora, seja nos estados ou em geral. E, eventualmente, algum vereador também vai poder estar presente. Gabriel, nós tivemos aí nestes últimos seis meses, e principalmente no último mês, a aprovação pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Meio Ambiente, e é bom que se diga que essa decisão não é um político ou um agente que diz lá, olha, está liberado, que são novas fórmulas, novos produtos aí para a proteção da lavoura. O que que isso repercute, Gabriel, na aviação agrícola e se repercute? Primeiro, né, que mostra que o país está preocupado com desenvolvimento, aí buscar alternativas. Pelo que a gente vem acompanhando, faltam opções, né, no controle de algumas tragas de doenças lavouras. Então, pra aviação, a regla muito positiva, que a aviação vai acabar fazendo a aplicação do que foi recomendado lá no agrônomo, né? O agrônomo, que é o que melhora em dênis das condições da lavoura, vai dizer que se ele tiver um leque maior de opções, melhora a gente, melhora pra todo mundo. Pra aviação, dá mais possibilidade, dá mais alternativa também de trabalhar nesse mercado. Se ele fazia algumas aplicações, talvez já estava fazendo, se não havia de necessidade de produtos. Por mais que se diga, né, que há muitos produtos liberados no Brasil, mas também tem que se ressaltar que o Brasil, nos maiores produtores mundiais, tem uma área gigantesca, e o Brasil precisa, né, pela condição climática, tem disponibilidade pra fazer o combate à praga de doença, que é o que está dando o lado girado no nosso país, né, que é a puxença do agronegócio na aplicação. É, tomara, né? O Ceará continua trancada a coisa lá? Sim, o Ceará continua com a proibição. Há uma ação agora no STS, que não tem nada pra ser julgado ainda, numa ação de inconstitucionalidade, que a gente espera um parecer favorável, por mais que ache difícil, né, até pelo entendimento de alguns ministros, ou melhor, pela falta de entendimento de alguns ministros, toda a nossa atividade. Mas, paralelo a isso, a gente está trabalhando no Legislativo, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em Fortaleza, para tramitar um novo projeto. Independente da adição do Judiciário, nós estamos trabalhando lá, porque lá está se criando agora uma frente parlamentar do agro, no Ceará, dos deputados, que é um estado muito fraco na agricultura, então não tem essa tradição, de ter essa organização, como o Rio Grande do Sul tem, por exemplo, e outros estados tem também. Então, o que a gente espera, que até o final do ano, isso tenha que ser resolvido, né, porque a gente tem no Ceará hoje o maior produtor de bananas do mundo, que está no Ceará, e que está apavorado, porque ele não pode usar aviação agrícola. Imagina. E banana precisa, né? Fruta precisa, né? Tem que tentar outras coisas para poder fazer a aplicação. Que bárbaro. Não, e a banana precisa, né, Tchê? Tu imagina em larga escala isso aí, né? Complicado. Ele está tendo que usar lá um monte de pessoas agora, está tendo que criar uns canhões lá, e aí o povo que quis proibir, dizia que era para evitar a contaminação. Agora está cheio de gente do chão lá, tendo que usar produto lá, de qualquer jeito. Então, a gente tinha um avião fazendo toda a área. Agora está tendo que encher de gente lá para enjambrar alguma coisa para poder produzir. É, e tem gente que aplaude ainda esse tipo de iniciativa. Gabriel, obrigado, amigo. Boa estado aí em Teresina, aí no Piauí, e nos vemos, sem dúvida nenhuma, antes do Congresso. Eu quero te informar também que os parceiros da cobertura, além do Sindag, a quem a gente agradece pela confiança de sempre, nós temos a parceria aí da Travicar, da DP Aviação, e a América Sul, e KL Aviação Agrícola. A DP Aviação, que é a representante, né, da Her Tractor. E são os nossos parceiros, estarão conosco lá, a partir do fim do mês, lá em Sertãozinho, viu, Gabriel? Maravilha, que boa notícia. Boa notícia aí, são grandes parceiros, fortalecem muito o trabalho, né, e já aproveitando aqui para reconhecer a importância do seu programa, eu estava ouvindo aí, desde o início, daqui a pouco vai ter que expandir o programa o dia inteiro, né, pela candidatura. Mas é muito, o agro tem, o agro é uma infinitude, né, de temas e de pautas, e essa semana foi realmente bastante movimentada, e eu acho que fecha, né, bem com essa notícia aí, com essa informação do acordo esse aí do Mercosul e da União Europeia. Isso aí todo mundo ganha. Um grande abraço, Gabriel, bom fim de semana, amigo. Um abraço, bom trabalho. 9h58, começamos e vamos fechar com o Rogério, né, Rogério?